E daí, sabe? Tá meio esquisito aqui, porque tem uns reflexos ali do sol que tá me atrapalhando, mas ok. Tá na minha cara e tá ruim ali pra filmagem, mas vai ficar assim. A gente não esperava que era no sol, no vidro, mas tudo bem. Quer tentar de novo? Não, deixa. Deixa assim mesmo. Vai ficar assim, ó. Seja nosso padrinho, nosso Patreon. Se a gente tivesse auxiliares aqui pra filmagem, a gente botava o rebatedor, né? Pois é. Mas não tem, então... Um dia chegaremos lá. Um dia. Seja nosso padrinho, nosso Patreon. Ajuda, gente. Bom, então se vale a pena ou dá pena, Camila? Aqui é a Marina. Marina, assistimos Moonbound, Lágrimas sobre o Mississippi. Tá concorrendo ao Oscar de melhor roteiro adaptado. Mas eu juro que eu também não entendo por que ele não tá concorrendo a melhor filme. Porque ele é um filme melhor do que muitos que a gente já viu. Porque, caraca, pensa no filme. Quando você já vê a palavra Mississippi, lágrimas sobre o Mississippi, você já vê que vai mexer com racismo. E é isso mesmo. E é isso mesmo. É na época da Segunda Guerra Mundial. Tanto que o filme inclui o período de guerra. Ele mostra a coisa da guerra. Ele mostra a coisa da guerra. Ele é paralelo com uma coisa que acontece e a guerra. O que seria isso? É uma família de brancos. Eles compram a fazenda, só que acontece uma treta lá, que não consegue ficar na fazenda. E vão pra uma outra casa na mesma fazenda. Só que essa casa é cuidada por uma família de negros. Aqueles que cuidam. O cara é fazendeiro e tudo. Esses são aqueles, os empregados da família que vai morar lá. E a família que vai morar lá é a dessa aí. Que é com o Jason Clarke, Kerry Mulligan, Garrett Hedland e o Jonathan Banks. A família dos negros é feita por Jason Mitchell, Mary J. Blige, que ela está concorrendo ao Oscar. E o Rob Morgan. E o filme. Além disso que eu já falei, que a família vai, chega lá. E aí? É só isso? Não. Acontece algo semelhante nas duas famílias. A família dos negros, que são os que trabalham na fazenda. O filho de um dos caras, né? Do patriarca da família. Sai pra guerra. E na outra família dos brancos. O irmão do pai da família. Ele também saiu pra ir pra guerra. Então mostra que as duas famílias estão numa situação parecida. Que é essa angústia de ter um parente, um familiar, alguém querido na guerra. Eu vou dizer assim. A primeira metade do filme, até um pouquinho mais, é muito lenta. Pelo menos eu não estava entendendo aonde o filme queria chegar. Também não. Porque foi acontecendo e estava devagar e estava só a história ali das duas famílias. Apesar de você entender o contexto, não estava me dando impacto nenhum. Era só o dia a dia normal daquelas duas famílias. Nada acontece mesmo. Muito lento. Mas depois, quando os meninos voltam da guerra e cada um volta pra sua respectiva casa e suas respectivas famílias, as coisas mudam. O filme acelera de um jeito e começa a ficar muito surpreendente. Eu estava assando o saco. Dando sono. Falei, não, é a mesma coisa de sempre. A mesma coisa de sempre. Mas aí vem a segunda parte e as coisas mudam mesmo. Aí o filme vale muito a pena. Digamos que o filme ganha até um outro teor. Ele fica pesado. Fica pesado, muito. E a história, você fica olhando assim, caraca. Que é surpreendente mesmo. É uma coisa que você não imagina. Pelo menos eu não imaginava. Como é que as coisas iam se desenrolar e o que estava realmente por trás de tudo ali. O filme é dirigido pela G. Reese, né? Que ela está também concorrendo ao melhor roteiro adaptado. É um concorrente forte ao roteiro, viu? Concorrente mesmo. E aí, por isso que eu acho estranho não estar concorrendo ao melhor filme. Porque roteiro e melhor filme andam juntos. O filme é muito bom por conta do roteiro. As atuações, tudo bem. São muito boas também. Mas o roteiro dele é um diferencial. Então, por que não está concorrendo ao melhor filme? Eu só posso dizer uma coisa. Anota. Eu vou ficar no 4. Eu também vou dar 4. Quem gosta de filme que mexe com racismo, violência com negros, é bom avisar porque tem isso. Tem isso. Se você se incomoda, é sensível para esse tipo de conteúdo. Não, é o seu filme, tá bom? É isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, clica na sinetinha para receber as notificações e ajude a gente sendo nosso padrinho, nosso Patreon. É só clicar no link aqui embaixo e o com o que você poder colaborar já é uma grande ajuda para a gente. E também temos as nossas redes sociais. Tudo Portal Refil, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Beleza? Até a próxima. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.